Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o BS2. Está cancelando contas de inscritos do canal, o BS2 está cancelando algumas contas, aconteceu cobrar tarifas de pessoas no banco BS2, o canal recebeu muitas reclamações e a assessoria de imprensa do BS2 deu a resposta também sobre isso e é também sobre isso que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, recebi muitas reclamações no canal aqui nesses últimos dias que o BS2 estava cobrando tarifas das pessoas, cobrando taxas de algumas pessoas que têm a conta do banco BS2. Normal, essa aqui que é a tradicional e também a do Flamengo. E outras pessoas junto com estas que estavam tendo cobrança de tarifa, também recebi no mesmo período pessoas reclamando que as suas contas estavam sendo canceladas por desinteresse comercial. E aí começou a onda, né? Chovendo mensagens no nosso canal do YouTube, no nosso também e-mail oficial e as pessoas nos procurando para saber e para tirar esclarecimentos do que estava acontecendo com o banco BS2. Portanto, eu entrei em ação, pedi para a assessoria de imprensa do banco BS2 se manifestar e eles se manifestaram referente às tarifas que estavam sendo cobradas. Vamos então à resposta do banco BS2. E aí, Leandro, tudo bem? Tivemos um erro em nosso sistema. Sabemos que é uma situação chata que pode gerar dúvidas. Mas estamos dando total assistência aos clientes e os valores estão sendo ressarcidos às contas desde ontem. Vamos verificar também, ok? Muito obrigado. Isso foi dia 12 de maio que eles me deram a resposta e o nosso vídeo está indo para o ar hoje. Então, eles foram prontamente, eu solicitei no dia 12. No dia 12 mesmo eu tive a resposta e hoje eu estou postando para vocês esse retorno do banco BS2. Portanto, aqueles clientes que tiveram saldo cobrado, tá? Tarifas cobradas, taxas cobradas, o BS2 está ressarcindo, está estornando esses valores para não deixar nenhum prejuízo para nenhum cliente. Eu achei essa atitude do BS2 em dar a nota, esclarecer o que está acontecendo, magnífica. Porque tem bancos e fintechs por aí que escondem as informações. O BS2 foi claro. Estamos com problemas e estamos resolvendo da melhor forma possível. E eu achei muito importante isso que o BS2 fez, entregar essa nota aqui, muito boa para o canal para a gente poder esclarecer para vocês o que aconteceu, tá? Agora vamos para a segunda informação que eu pedi, que foi referente às contas canceladas por desinteresse comercial. Vamos à resposta também. Oi, Leandro, tudo bem? Como conversamos ontem, tivemos um erro no sistema, alguns boletos foram tarifados, identificamos rapidamente o problema e ontem mesmo, dia 2 de maio, os clientes tiveram um valor estornado em sua conta. Sobre as contas encerradas, com o objetivo de dar maior conforto para o cliente e rapidez no processo, o BS2 opta por realizar uma análise mais simples e prosseguir com a abertura de conta para a maior parte dos clientes. Em um segundo momento, com a conta já aberta, realizamos análises mais detalhadas. Se o cliente não atingir todos os requisitos internos necessários, seguimos com o cancelamento da conta. É legal destacar que isso acontece com menos de 10% dos nossos clientes. Além disso, essa é uma prática comum do mercado financeiro. Tanto o banco quanto o cliente têm direito de solicitar o encerramento de uma conta bancária a qualquer momento por desinteresse comercial. Nesses casos, quando nós solicitamos o encerramento da conta, o cliente é informado e ele pode realizar uma nova tentativa após 3 meses. Qualquer outra dúvida, conta pra gente. Então, o Banco B2 informou aí que menos de 10% dos clientes podem ter a sua conta encerrada ou teve a sua conta encerrada por desinteresse comercial do banco, devido a não atingir os pontos e os requisitos internos da instituição financeira, no caso, o BS2. Tá certo? Mais uma vez eu falo pra vocês que eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição financeira de banco ou fintech, sem nada. Portanto, nesses casos, vocês sabem bem que eu não concordo com essas atitudes de banco de encerrar a conta de clientes se eles são clientes realmente que não estão fazendo algo irregular ou ilícito com a instituição. No entanto, o BS2 deu a nota que eles encerraram a conta dessas pessoas, mas, depois de 3 meses, eles podem tentar novamente abrir a conta. Então, não fica taxado pra sempre como em outras instituições que encerra não pode mais. E eu achei uma nota muito importante também do BS2 por esclarecer. Vocês estão vendo que eles confirmam que encerraram algumas contas por desinteresse comercial. É uma prática de todos os bancos fazerem isso. portanto, esses outros bancos que vêm fazendo isso também deveriam dar uma nota como essa do banco do BS2. E, diferente daquelas fintechs roxa, azul, que escondem dos seus clientes, dos seus inscritos, dos seus ex-clientes que eles encerraram as contas, o BS2 não. Ele fala que, realmente, isso é uma prática de mercado e que eles deixam, depois de 3 meses, uma tentativa. e caso passe, pode voltar a ser cliente do BS2. Então, eu achei muito importante, mais uma vez, uma nota esclarecedora do banco do BS2. Porém, tivemos vários casos aqui no canal de pessoas que o banco mandou o encerramento da conta por desinteresse comercial e o BS2 fez uma revisão nesses clientes e alguns me mandaram o print da tela que a conta não foi mais cancelada, que o banco voltou atrás e não cancelou a conta dessas pessoas. Então, eu achei muito importante também essa outra nota que o BS2 deu para esses clientes inscritos do nosso canal também. Eu não vou ler o e-mail que os inscritos me mandaram, porque o vídeo vai ficar muito comprido, mas eu achei muito legal. Eu li alguns e-mails que eu recebi das pessoas falando Leandro, o banco voltou atrás e não encerrou minha conta. Eu fiquei muito feliz como também esses outros inscritos e clientes do BS2 ficaram felizes também. Tá certo, gente? Então, eu estou aqui esclarecendo para vocês a situação que houve, já está totalmente regularizada sobre aquelas taxas cobradas, o banco estornou, então, se tiver alguma pendência ainda, vocês falam aqui embaixo do vídeo que nós tentamos com o BS2 resolver da melhor forma possível. E sobre o encerramento, a nota foi dada também explicando o porquê. Tá bom? Este foi o vídeo de hoje referente aos esclarecimentos do Banco BS2. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, meu amigo Guilherme de Pádua, um grande abraço. Ediberto Silva, um amigão, sempre ligado no canal, não perde um vídeo. Um abraço para você, meu amigo. Francisco Félix dos Santos, um abraço. Diego Rezende de Araújo, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.